Alô Brasil, eu sou o cantor Adriano Batista, quero mandar um forte abraço aos apaixonados. Vou parar, vou dar um tempo e vou embora, esse amor não dá mais para nós dois, qualquer dia eu posso perder a cabeça, e aí vai ser bem pior depois. Tenho medo de perder o seu amor, admito porque eu amo você, mas confesso que não dá para suportar, o teu ciúme, os teus caprichos de mulher. Não sei porquê, você mudou e hoje está tão diferente, já não é mais a mesma de antigamente, não deixa mais, eu senti o seu calor. Tarde demais, será o dia que você se arrepender, olhar em volta e não ver na sua frente, aquele homem que um dia amou você. Olhar em volta e não ver na sua frente, o Adriano que um dia amou você. Tarde demais, será o dia que você se arrepender. Olhar em volta e não ver na sua frente, o Adriano que um dia amou você. Olhar em volta e não ver na sua frente, o Adriano que um dia amou você.